Olá, bom dia. O governo federal lança hoje em Brasília uma campanha permanente de conscientização para reduzir o número de mortes no trânsito. A cerimônia será realizada no Palácio do Planalto com a participação da presidenta Dilma Rousseff. E a repórter Daniela Almeida tem as informações ao vivo. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. A campanha de conscientização faz parte da Semana Nacional do Trânsito, que em 2012 tem como tema Não exceda a velocidade, preserve a vida. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 43 mil pessoas morrem por ano vítimas de acidente. Essa campanha vai reforçar o Pacto Nacional pela redução de acidentes, chamado Parada, que foi lançado em maio do ano passado. E tem o objetivo de mudar, de conscientizar condutores e também pedestres sobre mudanças de comportamento para ter um trânsito melhor. A presidenta Dilma Rousseff vai assinar também a criação do Conselho Nacional para redução de acidentes. Vários artistas e também ONGs, motoqueiros, já começaram a chegar aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto para assistir a cerimônia que vai começar às 11 horas da manhã. Entre eles estão o apresentador de TV, Marcelo Taz, Giovanni, ex-atleta do vôlei, tem também a atriz Cissa Guimarães, que perdeu um filho atropelado, e também o ex-piloto de automobilismo, Emerson Fittipaldi. Ele é quem vai estrelar esta campanha de conscientização e vai pedir a mudança de comportamento, principalmente na questão do excesso de velocidade e também da ingestão de bebidas alcoólicas ao volante. Malu. Obrigada, Daniela. E a Semana Nacional de Trânsito deste ano começou na terça-feira. O foco da campanha é chamar a atenção dos motoristas, principalmente dos jovens, sobre o perigo do excesso de velocidade. O repórter Ricardo Carandina conversou sobre este assunto com o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Essas campanhas de conscientização, de que forma elas pretendem chegar, de que forma elas pretendem atingir o público? O que é que precisa mudar no comportamento do motorista brasileiro? Olha, sobretudo, criar no motorista brasileiro o hábito de respeitar o seu próximo, o cidadão. Acho que quando você está dirigindo, você é responsável por si, por quem está no veículo e por aquele que está do outro lado. Ou seja, é essa a consciência que nós temos que incutir na cabeça de cada motorista brasileiro. O motorista tem que ser mais cuidadoso, respeitar a sinalização? Tem que respeitar a sinalização, tem que ter uma prática de direção, eu diria, diligente. E tem que respeitar a si mesmo, porque ali ele também pode estar correndo o risco de perder a sua vida. Ministro, o foco principal da campanha são jovens de 18 a 25 anos. O que é que precisa mudar no comportamento desses jovens especificamente? Pela própria natureza da idade, da impetuosidade, da ousadia do jovem, ele tende a correr mais, a utilizar o veículo, que é sempre um instrumento de locomoção, mas tem o viés também da velocidade, a paixão do brasileiro pelo carro. Então, o incentivo que nós estamos dando também ao jovem é para que ele tenha uma postura diferente, porque ele também acredita no jovem brasileiro e se nós plantarmos a boa cimento no jovem, ele irá corresponder de forma muito positiva. E as campanhas já têm mostrado resultados positivos, Zé Ministro? A cada campanha que fazemos, nós temos resultados positivos. Isso tem sido assim, de forma sistemática, sido verificado. Por isso que a nossa intenção é, a partir do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, que tem a semana de trânsito agora, a pauta do excesso de velocidade, mas nós queremos continuar com o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, que aí é uma campanha sistemática e continuada. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes de Trânsito. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.